No próximo capítulo da novela Pantanal, Juma vira onça e acaba com o solano de uma forma surpreendente. Muda e Tibério ficam em choque ao ver Juma devorar o solano. Em seguida, Juma vai pra uma árvore e entra em trabalho de parto. O problema é que só o velho pode fazer a filha dela nascer. Enquanto isso, a bolsa da Irma também estoura. Trindade volta à fazenda de José Leôncio, faz o parto da Irma e todos se assustam ao ver o bebê. Ela grita... Minha Nossa Senhora! Não pode ser! Trindade faz uma revelação chocante e Zé Lucas escuta tudo. E ainda, Juma se desespera quando o velho do rio não aparece pra fazer o seu parto e toma uma decisão que jamais pensou que fosse tomar antes. O bebê da Juma vai chamar a atenção de todos por um detalhe surpreendente. Tudo começa quando, na mira de solano, Juma pede para o vilão conferir se as janelas e portas da tapera estão fechadas. Recioso por conta do barulho que escutou, Solano obedece a menina onça, sem imaginar que está caindo em uma armadilha. Quando o vilão confere tudo, ele volta para o local em que Juma estava. Mas percebe que a moça sumiu ao dar de cara com uma onça pintada no local. Solano começa a tremer de medo, apavorado com o que vê, e tenta atirar. Mas o animal selvagem é mais veloz e avança em cima dele. Desesperado, Solano começa a gritar... Socorro! Alguém me ajuda! Socorro! Me ajuda! Mas nenhum grito o salva, e a onça acaba com ele. Segundos depois, Muda e Tibério se aproximam da tapera, e enxergam Juma dar fim ao corpo de Solano. Solano. Perplexo com o que vê, Tibério questiona... O que é isso, Juma? É o Solano? O que aconteceu? Ela responde... Ele foi bulir onde não deve, e uma onça pegou. Tibério continua pasmo com a cena, e pergunta... E esse corpo aí? Você vai fazer o que com ele? Juma responde... Jogar pras piranha, já que a onça não quis comer o infeliz. Sem acreditar no que vê, Tibério questiona... O C é besta! Juma fala... Cê tá com pena? Dá cabo desse mardito o C! Juma volta para a tapera. Tibério decide pegar o corpo de Solano, e levar até a fazenda de José Leôncio. Enquanto isso, dentro da fazenda, Irma começa a sentir as dores do parto. A mulher passa as mãos em sua barriga, e pergunta... Será que é agora? Será que tá nascendo? De repente, Trindade aparece, e avisa... Já é chegada a hora, princesa! Irma se arrepia dos pés à cabeça, arregala os olhos, e fala... Não! Não tem como! Eu tô vendo coisa! Não tem como ser você! Não é real! É impossível! O peão se aproxima mais ainda, e fala... Mas sou eu, princesa! Eu disse que ia estar aqui na hora do parto, não disse? Eu tô! Eu vim cumprir a minha promessa, e além disso, eu vim lhe dar um recado que cê tá precisando ouvir. Irma fica perplexa, e pergunta... Então é agora? Vai nascer agora? E que recado é esse, Trindade? O que você veio falar? Trindade responde... Você tá precisando saber de uma coisa, Irma. Uma coisa que eu tô sabendo há um tempo já, mas não tava na hora do cê saber. Você tem que tá preparada pro que vai ouvir. Mais nervosa ainda, Irma questiona... O que é? O que você vai me falar? De repente, antes que Trindade pudesse responder alguma coisa, Irma sente outra contração, e fala... Tá doendo! Tá doendo demais! Trindade fala... Vai nascer, princesa! É agora! Não vai ser fácil! Em um canto bem próximo ao quarto, José Lucas sente uma pontada no coração. Tem um mau pressentimento, e fala... E eu acho que ela tá precisando de mim. Que aperto no coração é esse, meu Deus do céu? Eu nunca senti um negócio desse. Sem imaginar que Trindade está dentro do quarto, José Lucas sai correndo o mais rápido que pode, ao encontro de Irma. Mas não é somente a tia de Jove que está trazendo um filho ao mundo nesse momento. Juma, Marroá, caminha até a raiz de uma árvore, e cheia de dor, grita... Velho! Velho do rio! Cadê você, velho? Você disse que ia estar aqui pra me ajudar a trazer minha fiote ao mundo! Aparece, velho! Juma continua gritando de dor, e percebe que o velho do rio poderá não aparecer. A menina onça sente o seu corpo enfraquecer, e no momento em que vai fechar os olhos, o velho do rio aparece para ela. Juma se alivia com a presença dele, e fala... Velho! Você tá vivo, velho! O velho responde... Não foi fácil, Juma! Não foi fácil me recuperar do tiro que o mardito deu! Ainda com dor, Juma fala... Eu dei cabo dele, velho! Eu acabei com ele! Tá doendo demais, velho! Tá doendo muito! O velho diz... A nossa pequena Maria tá chegando, Juma! Mas o seu parto vai ser arriscado! Você precisa ser forte! Precisa aguentar! Ou senão, essa criança poderá nunca chegar! Juma fica ainda mais aflita, e pede... Me ajuda, velho! Eu tô precisando da sua ajuda! O velho olha para Juma e fala... Esse vai ser o momento mais difícil da sua vida, Juma! O parto vai ser arriscado e perigoso! Não imaginava que o C.I.A. tá desse jeito! Eu preciso de umas folhas pra fazer o parto! Juma continua gritando e fala... Eu não tô aguentando, velho! Não tô! De repente, Juma olha para o lado e percebe que o velho do rio sumiu! Enquanto isso, na fazenda de José Leôncio, Irma dá à luz com a ajuda de Trindade! Momentos depois, o peão segura o bebê no colo e fala... Você é minha filha! É minha princesinha! Aflita, Irma encara a Trindade e fala... Fala pra mim! O que você veio me contar? O que eu preciso saber? Trindade diz... Não vai ser fácil dizer isso, Irma! Você tem que tá preparada! Você precisa tá forte! Irma avisa... Eu preciso saber! Me fala! Trindade fala... Tá bom, eu vou lhe contar! Mas você precisa se acarmar com tudo o que eu disser! Trindade se prepara pra falar com Irma, quando, de repente, José Lucas entra no quarto e dá de cara com ele! Curioso, o filho de José Leôncio questiona... Trindade, o que você tá fazendo aqui? Você voltou? Trindade responde... Vortei, Zé Lucas, e voltei pra conversar, mas você também! Eu vou interaproveitar que os seis dois estão juntos pra falar de uma vez só! Zé Lucas o encara e diz... Já sei! Você veio me dizer que quero a sua princesa de volta! Tô certo! Trindade responde... Não! É bem mais sério do que isso, Zé Lucas! Trindade se prepara pra fazer a grande revelação! E enquanto isso, no galpão dos funcionários, Maria conversa com Alcides e fala... Eu não quero esperar mais nem um minuto pra ser feliz com você, Alcides! Vamos-se embora amanhã mesmo! Mas eu só preciso passar na fazenda do Tenório, pra eu me despedir da minha filha! Irritado, Alcides fala... Na fazenda daquele infeliz, eu não piso mais! Maria tenta o convencer, e fala... Alcides, você não precisa entrar! Fica do lado de fora enquanto eu me despeço da Guta! Depois disso, nós já vamos pro Sarandi, e não colocamos nossos pés aqui nunca mais! Alcides concorda, e enquanto isso, Zaqueu aparece por trás da porta, escutando tudo! Com lágrimas nos olhos, o rapaz diz... O Alcides vai embora daqui com a Maria, sem se despedir de mim! Essa é a pior coisa que poderia me acontecer! Mas o que ninguém imagina, é que Alcides e Maria estão caindo em uma enorme armadilha! E daqui a pouco, ficarão cara a cara com a mira de Tenório! Enquanto isso, no quarto acima, Trindade encara o casal, e fala... Eu vim pra dizer, que nunca mais vou voltar! Minha missão agora é outra! Cuida dessa criança, Irma! Dê todo o amor do mundo pra ela! E você também, Zé Lucas! Eu sei que você vai cuidar dos dois! Zé Lucas estranha e questiona... E a sua princesa, como é que vai ficar? Trindade responde... Ela sempre foi sua! José Lucas de nada! Zé Lucas pede... Para de conversa! Trindade retruca... Não é conversa! O teu caminho e o dela são um só! Sempre foram! De repente, Trindade some do mesmo jeito misterioso que apareceu! Enquanto isso, em outro canto do Pantanal, Juma dá a luz à sua filha! A bebê Marroá nasce nos braços do Velho do Rio, do mesmo jeito que a promessa foi feita! Juma se emociona ao segurar Maria no colo, e diversas lágrimas escorrem de seu rosto! No outro dia, assim que o sol nasce, Maria e Alcides ajeitam as suas coisas para irem embora do Pantanal! Antes de continuar, já me conta de que cidade você está assistindo esse vídeo! Se possível, clica no botão de gostei e inscreva-se no canal! Assim o YouTube te avisa quando sair um vídeo novo de Pantanal! Você gostou do que a Juma fez com o Solano? Deixe o seu voto nos comentários! Na continuação, o casal vai até a fazenda de Tenório! Alcides vai até o galpão dos funcionários para não dar de cara com o vilão! Repara no local e comenta... É, aqui o Mardito não vai me achar! Pensar que essa foi a minha casa por muito tempo! Em outro canto, Maria se despede de sua filha e avisa que está indo embora para o Sarandí! As duas choram juntas por um tempo e logo depois, Maria encontra Alcides no galpão dos funcionários! Ainda emocionada, Maria fala... Tá tudo certo, Alcides! Nós já podemos ir! Alcides pergunta... Então, quer dizer... Que nós estamos indo embora? Com o coração aliviado, Maria responde... Tamo, Alcides! Nós estamos indo embora! E eu só quero levar dessa fazenda os bons momentos que nós dois vivemos nela! Os dois começam a se beijar enquanto comemoram! Alcides olha para a cama dos funcionários e comenta... E pensar que foi aqui que tudo começou! Maria abre um sorriso disfarçado enquanto encara a cama e sugere... Então vamos fazer uma despedida? Uma última loucura! Alcides questiona... Você ficou doida, Maria! O Tenório pode aparecer aqui a qualquer momento! Logo agora que nós se livramos dele! Maria dá risada e fala... O Tenório não está em casa! A Guta acabou de me dizer que ele foi para Campo Grande! Nós estamos sozinhos, Alcides! Alcides se alegra com a notícia e fala... Então vamos! Maria diz... Então me beija! Sem perder tempo, Alcides arranca um beijo apaixonado da boca de Maria... E começa a tirar as roupas dela! Os dois se deitam na cama, sem imaginar que nesse momento... Zaqueu está se aproximando da fazenda dele! Revoltado por não ter se despedido de Alcides... O peão de José Leôncio diz a si mesmo... Se o Alcides pensa que vai embora sem me dar tchau... Ele está muito enganado! Ainda bem que eu ouvi que a Maria ia se despedir da Guta... Assim eu aproveito e me despeço do Alcides... De repente, Tenório aparece armado e grita... De pé! Os dois! Maria e Alcides tomam um susto enorme ao serem pegos no flagra... Tenório continua com a arma apontada para eles e fala... Vocês são dois sem vergonha... Vieram fazer essa nojeira dentro da minha casa... Só para me afrontar outra vez... Mas isso não vai ficar assim... Não vai mesmo... Eu vou acabar com a raça dos dois... Um por um... E vai ser agora mesmo... Apavorado ao perceber que não tem como se defender... Alcides manda... Abaixa essa arma... E me enfrenta feito homem... Maria implora... Tenório, por favor... Abaixa esse negócio... Antes que você faça uma besteira... Que vai se arrepender para o resto da vida... Mais nervoso ainda... Tenório diz... A única besteira que eu vou me arrepender... Vai ser deixar os dois vivos... Tenório engatilha a arma... E se prepara para atirar... Quando de repente... Zaqueu aparece por trás... E segura o vilão... Tenório tenta atirar... Mas Alcides é mais rápido... Desarma ele... E dispara diversas vezes... Sem remorso nenhum... Tenório cai sem vida no chão... Bruaca entra em choque... E Alcides agradece a Zaqueu... Por ter salvado a sua vida... Gostou do bebê da Juma e da Irma... E ainda tem mais novidades... Para ficar sabendo... É só clicar no vídeo... Que está aparecendo para você... Aí na tela... Todo dia depois da novela... Tem resumo aqui no canal... E eu estou te esperando... E aí... Obrigado.